Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui pra mais um deck tech pauper, sem falhar mais uma semana, é isso aí, tô gostando de ver, não imaginava que eu ia aguentar quanto tempo assim, mas é isso aí, mais um deck tech pauper e mais um deck muito forte, sem dúvida nenhuma um dos melhores decks do formato, e é um deck que eu odeio jogar contra, mas eu vou falar pra vocês que eu gosto bastante de jogar com ele, porque ele é um deck muito chato de você jogar com ele, jogar contra, mas é muito legal de pilotar. Ele é o famoso Monoblue Control, então ele é Monoblue, você já imagina que ele seja um puta deck chato, aí você pensa, bom, ele pode ser um deck 1000, alguma coisa assim que não seja tão chato, né, mas não, ele é control, ele é puramente control, é um deck bem, bem chato de jogar contra, mas muito legal de pilotar. Bom, nós começamos a lista aqui então com 16 ilhas básicas, não tem muito o que falar sobre isso, a curva do deck é baixa, é pauper, não tem muito o que inventar de terreno de duas cores, etc, etc, e sei lá, é um número bem tranquilo, até porque o nosso deck vai exigir bastante, nós temos apenas ilhas no campo, vocês vão ver já já porquê. E já nós começamos com as criaturas e com a pancadaria. 4 Delver, eu já falei dele em tantos vídeos que eu vou me poupar de descrever ele novamente, ele tá em português aí na tela, você pode pausar, ler o efeito, caso não tenha entendido é só comentar aí nos comentários aí embaixo que a gente conversa. 4 Ninja of the Deep Hours, é o Ninja das Horas Tardias, se eu não me engano, 4 Mana 2 barra 2, mas ele tem a incrível habilidade de Ninjutsu, que por falar a verdade é uma das habilidades que eu mais curto, cara, Ninjutsu é um puta nome e a habilidade dele também é muito boa. Você pode pagar 2 Mana, retornar uma criatura que não foi bloqueada pra sua mão e vou colocar essa criatura no campo, virada e atacando. Então você pode tanto descer ela como uma 2 Mana 2, 2, com ímpeto, entre aspas, que você vai estar descendo ela já atacando. E quando ele causa dano de combate ao jogador, você compra uma carta. Então você pensa, bom, a criatura não foi bloqueada, então eu vou descer ele batendo 2 e comprando uma carta. É muito forte essa carta, é muito comum você descer um Delver no turno 1 e optar por descer o Ninja depois batendo, caso você tenha alguma cantrip pra manipular o topo, tendo certeza de que o Delver vai flipar novamente. Enfim, nós temos aqui então a Spell Stutter Sprite, Spell Stutter Sprite, exatamente, caralho, tanto esse. 2 Mana 1, 1 Flash e Voar é uma fada, grave bem essa fada aí, é uma fada mago que quando entra no campo, anula a mágica alvo com o custo de Mana convertido igual a X ou menos, sendo X o número de fadas que você controla. Então você pode anular o Raio, pode anular um Delver, pode anular muita coisa de custo 1, se você só estiver controlando ela. Mas nós temos outras fadas no decorrer do deck, inclusive tem um, na verdade esse deck, se eu não me engano tem apenas 2 fadas, mas existem muitos decks no Monoblue Control que existem, tipo, que usam, sei lá, umas 8 ou 12 fadas, tá ligado? É questão de opção, questão de você se acostumar com o deck. Eu acho esse deck aqui, essa lista muito forte, já joguei muito com ela e eu acho que é questão de você, ah bom, eu prefiro a lista com mais fadas pra que a Spell Stutter Sprite seja mais forte. Você vai poder, por exemplo, tirar os ninjas ou tirar alguma outra coisa que esteja no deck pra colocar essas fadas, mas eu acredito que essa lista seja bem consistente, bem redonda, bem tranquila de usar. Continuando aqui, nós temos 2 Spire Golem, é uma criatura, artefato de custo 6, 2 barra 4 com afinidade por ilhas. Então no late game é provável que você desça uma 2-4 voar por 1 ou 2 manas, tá ligado? Isso é bem engraçado. E, bom, no turno 3 você desce ela por 3 manas, uma 2-4 voar, o que não deixa de ser bom. E é isso aí, a gente só usa 2 porque eventualmente vai acabar você tendo mais delas na mão do que terrenos no campo, então fica muito complicado de você descer elas. Nós temos 4 Cloud of Fires, Fadas, né? Nuvem de Fadas talvez seja esse o nome, se o meu inglês não falha. 2 Manos, 2 Manos, 2 Manos não, 2 Manas, 1 barra 1, voar, é uma fada, e quando ela entra no campo você desvira até 2 terrenos. Então é legal você descer ela, desvira os terrenos, no turno do cara, o cara vai lá, conjura uma mágica, você desce outra fadinha e anula a mágica de custo 2 ou menos com ela. Além do que, caso você não precise dela no final do jogo, no mid game, sei lá, ou até mesmo no começo, você pode pagar o custo de ciclar de 2 e comprar uma carta descartando ela. Agora nós temos algumas Cantrips no deck aqui. Nós temos 4 Brainstorm, que é de se esperar, né? É uma Cantrips ótima, você compra 3 cartas, depois põe 2 na mão no topo. Nós temos 4 Ponderar, você olha as 3 cartas do topo, pode botar em qualquer ordem, depois talvez, se você quiser, você pode embaralhar. Depois você dá um Draw. E nós temos 2 Gush, que você pode conjurá-lo retornando, tanto pagando 5 Manos, quanto retornando 2 ilhas na sua mão, do campo pra sua mão. E você compra 2 cartas. É uma Baixa de Santana também, então é muito bom. É muito comum você descer aquela fada que desvira 2 terrenos, depois você volta os terrenos pra mão, desce 1 de novo, compra as 2 cartas, enfim. No caso, compra as 2 cartas, depois desce 1 de novo. Nós temos algumas coisas aqui, alguns Bouses, que caso você não saiba, Bouses é basicamente uma expressão pra voltar as coisas pra mão. 2 Echoing Truth. Alguma coisa da verdade, se eu não me engano. Uma Mágica de Santana de Custo 2, que você volta a permanente que não seja um terreno, alvo, e todas as outras permanentes com o mesmo nome pra mão dos seus donos. 2 Snap, que você retorna a criatura alvo pra mão do seu dono, depois desvira 2 terrenos. Então, é muito legal fazer essa interação de retorna a criatura pra mão, desvira 2 terrenos, aí o cara vai lá, desce a criatura de novo, você anula com a fada, ou anula com alguma outra coisa do deck, que a gente vai ver daqui a pouco. E nós temos 4 Vapor Snack, que é uma das melhores Bouses que existem, eu acho. 1 Mana, devolve a trofe pra mão do seu dono, e o Contralor pede 1 de vida. É como se fosse um Esconjurado um pouquinho mais ousado, digamos assim. Nós temos algumas anulações aqui, como todo bom deck azul, 4 Days e 4 Counter Spell. O Counter Spell não tem nem o que explicar, 2 Manas anula a Mágica alvo, é a carta mais azul que tem pra mim. E 4 Days, você pode retornar numa ilha que você controla, e note que é por isso que a gente usa só ilhas, pra que não acabar ocorrendo esse tipo de problema, de você abrir uma mão com o terreno de ciclar, ou com alguma outra coisa que não seja ilha, talvez um terreno que não seja básico, que você vai botar pra... Aquele terreno que você pode botar pra olhar as cartas do topo, ou quem sabe algum outro terreno assim. O Days é muito bom, porque você vai anular uma mágica sem pagar mana, como se fosse. Você pode retornar uma ilha que você controla pra mão, ao invés de pagar o custo de mana dele, que é de 2. E você anula a mágica ao ano, a não ser que o seu controlador pague 1. Então é muito comum você descer uma ilha, fazer um Delver, por exemplo, ou usar um K-Trip qualquer, passa pro turno do cara, o cara desce uma mágica de custo 1, seja um Goblin ou qualquer coisa assim, o próprio Delver, talvez do Mirror, você anula ela, porque o cara não vai ter mana pra pagar, a não ser que tenha um Days na mão também, e você no outro turno desce o terreno de novo. Ele te atrasa um pouco, mas é muito pior você ficar um turno sem descer o terreno, do que o cara acabar perdendo uma mágica que você ia estar conjurando. E bom, contra a SP a gente já falou. Esse é o deck, eu espero que vocês tenham gostado da lista, do vídeo e do deck, acima de tudo. Qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, a seção de comentários aqui embaixo é toda de vocês. Desculpe, eu tô um pouco gripado hoje, então talvez a minha voz esteja um pouco fanha, mas acontece, né, tem que gravar vídeo. Eu posso estar sem um braço, sem uma perna, ou pior, sem as mãos, porque sem as mãos eu não jogo Magic, mas eu vou estar aqui gravando vídeo pra vocês, independente da minha situação, da minha saúde. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço e falou! Prus! É isso aí, se você gostou, você pode clicar no gostei e se inscrever no canal. E não deixe também de checar nossos parceiros na descrição do vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!